Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese, hoje a gente está aqui para falar de abdômen. Com certeza, as maiores perguntas que eu recebo em todos os meus canais são Thiago, como é que eu faço para perder barriga? Como eu faço para secar o abdômen? Gente, o único exercício que faz com que a gente perca abdômen de verdade é o exercício de parar de comer. Então, fazendo isso, você com certeza vai perder o abdômen, só que precisa malhar muito. E eu fiz um treino agora com uma pegada diferente. A gente não vai treinar o corpo inteiro, a gente vai treinar focado na musculatura abdominal. Então, diferente de alguns estímulos que eu já dei, esse aqui a gente vai ter o estímulo e vai ter o intervalo. Então, o que eu fiz? Eu fiz três blocos de dois exercícios combinados. A gente vai fazer uma primeira sequência, descansar um pouquinho, uma segunda sequência, descansar um pouquinho e uma terceira sequência, indo descansando. Como que vai ser isso? A gente não precisa soltar o relógio, é só importante você ter um cronômetro para a gente regrar o intervalo. A gente vai começar deitado no solo e vai fazer o abdômen, canivete. Quinze repetições. Então, ó, mão encosta lá no pé, encosta a mão no chão, encosta o pé no chão e vai lá para cima de novo. A gente vai fazer quinze vezes. Terminou? Sem intervalo, pé no chão. Contrai o abdômen de novo e vem com o toque no pé, ó. Dois, três, três. Cada dois toques a gente conta um. Então, ó, trocou um lado, tocou um lado, uma repetição. E vai indo até chegar em quinze repetições. Fez essas duas combinações de exercício, descansa quarenta e cinco segundos. Então, combinou canivete com tapa no pé, descansa quarenta e cinco. Duas vezes, três vezes, descansa quarenta e cinco. Segundo exercício, a gente vai fazer a descida aqui do inferior, ó, os braços mais abertos, cabeça no chão. Desce o inferior, sobe e tira o quadril. Desce, sobe e tira o quadril, controlando a descida da perna. Não deixa a perna descer muito rápido, porque isso vai fazer com que você continue trabalhando. Quinze vezes também. Quando terminou, mão aqui na cabeça e aí a gente vai fazer o abdominal. Insistência. Vamos ficar lá em cima e, ó, matando esse abdômen. Mesmo esquema, quinze repetições também, não vai ter erro. Quinze com quinze combinado, descansa quarenta e cinco, três séries também. Terminou as três séries, vamos nos posicionar na flexão lateral de tronco e a gente faz quinze de um lado. Aqui, ó, quatro, cinco, fez as quinze, troca o lado, faz quinze do outro. E aí, quando terminar as quinze repetições, a gente vai fazer o que eu chamo de super prancha. Vamos colocar a mão lá na frente, o mais na frente que você puder e o pé lá atrás. Vamos afastar bem os pontos e aí sim a gente vai estar com o reloginho lá do lado e vamos segurar por trinta segundos nessa posição. Os últimos segundos dos trinta e aí foi. Então, essa é a pegada. A ideia era fazer exatamente isso, sem intervalo mesmo, para deixar o estímulo bem forte. Essas três combinações de exercícios são focadas em abdômen. Vocês vão sentir o corpo trabalhar legal, vai sentir que durante a prancha vocês estão também trabalhando um pouco da musculatura de membros superiores, mas esse treino é para focar em abdômen. Tem muito mais coisa legal no programa Total Hit. Além do treino focado em abdômen, sem ter treino para o corpo todo, você tem vários bônus. Fica ligado no programa que vocês vão curtir. Fica mais ligado ainda nos meus canais no YouTube, Face e Insta, que vai ter muita novidade vindo por aqui. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau.